No vídeo de hoje, vou estar fazendo esse lacinho aqui, ó, uma graça, né? Espero que vocês gostem, tá? Dê o like, se inscreva no canal, tá bom? E vamos para o vídeo. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vou estar ensinando mais um lacinho, tá bom? Olha, a primeira parte dele é assim, tá? Olha que gracinha. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, mas antes, quero passar pra vocês... Ó, a fita de cetim, tá? Cinco centímetros... Trinta e nove centímetros de comprimento, tá? E vamos estar usando também dez centímetros... Também cinco e um pedacinho de oito centímetros, tá? Vamos estar usando também um pedacinho de cordão de pérolas, quatro e meio, cola de silicone, isqueiro, tesoura, tá bom? Então, aí vamos começar selando aqui as pontinhas. Ou você pode selar assim direto, como eu vou selar as duas partes, então, eu já selo assim, ó. Então, aí feito isso... A gente tá ficando um lugarzinho aqui sem. Marca bem aqui, ó. Gira aqui... Ó, descerta bem as pontinhas pra não ficar torto, tá? E coloca aqui essa parte, ó. Vai ficar assim. E vem nessa parte aqui... Do mesmo jeito... Vai ficar assim, ó. Agora, vamos pegar aqui uma linha e dar um pontinho aqui. Dá um ponto bem firme, tá, meninas? Pra não soltar. Mais um e tá bom. Vamos aqui ajeitar bem... A ponta... Cortar... E selar aqui, tá? Assim. Aí, vamos reservar aqui. Enquanto isso, a gente vai usar aqui a... Esse pedaço aqui de 10 centímetros. Tá, gente? Dobro no meio. Amassa aqui bem, tá? Pra marcar bem. Olha, dobra aqui. Dobra assim também. Tá, gente? Tá. Vocês podem fazer essa parte aqui sem a pinça também, tá? Não tem problema nenhum, não. Só cuidado pra não queimar o dedo. Ó, vai ficar assim, tá? Pode dar uma seladinha aqui também. Então, vai ficar assim. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a cola, tá? Passar aqui por dentro. Pra gente colar o cordãozinho aqui. Pode passar bastante cola, tá? Esse pedaço aqui, ó, a gente cola. A gente encaixa ele aqui com bastante cuidado. Assim, tá? Aí, o outro já está aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa parte aqui. Passar cola aqui também. Pode passar bastante cola. Bem generoso. E vamos colocar aqui, ó. Esperar um pouquinho. Pra secar. Daqui a pouquinho eu volto. Então, meninas, esperei um pouquinho, tá? Pra cola pegar aqui um pouco. Aí, a gente vai juntar assim, ó. Tá bom? Vamos pegar a agulha. Pode deixar aqui mesmo, apoiando no lugar, pra não soltar, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a gente corta esse pedaço, pode ficar assim, tá? Pode dar uma puxadinha aqui e puxar aqui também desse lado, tá bom? Então, a gente vai usar esse oito centímetros aqui pra fazer o acabamento, tá? A gente dobra assim. Esse lado aqui também. Só corta um pedacinho aqui. A gente vai usar aqui, ó. Tá? Vamos passar cola aqui atrás. Passa cola aqui. Ajeita, tá? Olha, dependendo... Vocês podem... Até cortar seis centímetros, tá? Oito centímetros... Pode ser seis centímetros esse pedacinho aqui. Colocar uma... Cola. Aí é só ajeitar. Tá bom, meninas? Aqui nessa parte, ó. Vocês podem... Olha. Podem... Dá uma queimadinha aqui pra segurar aqui. Olha só como é que ficou. E aqui também. Aqui vocês vão ter que esperar, tá? Não tem... Não tem jeito, não. Se for colocar um bico de pato... Tá? Ó, se for colocar esse traço, também pode colocar. Tá? Tá? Tá bom? Aí depois é só ajeitar. Vou esperar a cola secar aqui. E aqui também. Tá? Pra vocês fazerem... Olha, uma dica, tá? Quando vocês forem fazer... Vocês esperam secar, tá bom? Pra fazer a outra parte. Pra não correr o risco de ficar soltando. Tá certo? Quero deixar também um recadinho de vocês também, tá? Pra... Pra as amigas do YouTube, tá bom? Que está na descrição. Vocês podem estar acessando lá, tá? O link delas. Se inscrevendo no canal delas, tá bom? Tá na descrição. É isso aí, ó. Ficou assim, esse lindo lacinho. Espero que vocês gostem, tá? Se inscrevam no canal. Deixa o like aí de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.